Ela terminou pelas fofocas, mas sente saudade da minha piroca Suas amigas tudo na maldade, mas brota que nós mata a saudade Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, e elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, e elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia, aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana, pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É putaria do começo até o final Tem piroca, tem piroca, minha buceta tá soltinha Tem piroca, tem piroca, minha buceta tá soltinha Tem piroca, tem piroca, minha buceta tá soltinha Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico É putaria do começo até o final Não, rapaz é mesmo, olha, não sabia não Venha, vamos contar para os outros Colômbia Nós tira a onda de bacana E elas querem o que nós tem Partiu pro baile da Colômbia Aqui ninguém é de ninguém Nós tira a onda de bacana E elas querem o que nós tem Me separei porra Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca Minha buceta tá solteira Vem piroca, vem piroca Vou bucetada nele Vem piroca, vem piroca Obrigado.